E a Diretoria de Trânsito da cidade de Paranavaí instituiu novos valores para o estacionamento rotativo aqui na cidade. Conta isso, eu converso agora com o secretário, o Matheus. Matheus, conta pra gente quais foram as mudanças, então. Perfeito. Na verdade, eu acho que pra passar primeiro um panorama, né, nós fizemos alguns estudos técnicos através do plano de mobilidade, também da Diretoria de Trânsito, né, através da nossa equipe técnica. Nós verificamos que, do estacionamento rotativo, nós tínhamos uma taxa de ocupação muito grande. E isso significava que muitas vagas de estacionamento, elas não estavam tendo a garantia da rotatividade. Então, os motoristas, né, os condutores, eles estavam tendo uma grande perca de vagas durante o dia. Pra citar um exemplo, nós temos algumas vias aqui do município que tem uma taxa de ocupação acima de 70%. Então, o que isso significa na prática? Que 70% das vagas de estacionamento estavam preenchidas durante todo o horário do estacionamento rotativo. Então, não oportunizava uma igualdade ali de uso, da utilização das vagas de estacionamento. Então, dado isso, nós buscamos entender quais que seriam os pontos que fizeram ou levaram a essa taxa de ocupação tão alta. Então, o primeiro ponto foi essa devolução de horas de estacionamento pro condutor. Então, antes da lei, dessa atual lei, nós tínhamos ali a regularização da notificação através de R$ 7,00 e retornávamos ao contribuinte R$ 5,00 em hora de estacionamento. Então, essas 5 horas poderiam ser utilizadas de forma comum dentro do estacionamento. Então, nós restringimos muito essa rotatividade. Então, a primeira alteração foi essa. Então, do valor de 7 passou-se a ter a regularização em R$ 10,00 e não tem mais esse retorno de horas pro contribuinte. Fora isso, os valores, que basicamente houve ali uma cobrança em dobro dos valores da notificação. Então, o mais comum, que seria o valor de uma hora, está agora R$ 2,00 e antes era R$ 1,00. Então, basicamente isso, que houve as alterações em número de valores, tanto das horas de regularização, como também da taxa de regularização. Tá certo, Matheus. Muito obrigado pela sua entrevista. Então, você, motorista de Paranavaí, que tiver alguma dúvida, procure a diretoria de trânsito, a DITRAN, aqui de Paranavaí, para sanar aí as suas dúvidas. Eu volto com você ao estúdio.